Fala pessoal, sou o Capri, hoje é pra vocês mais um vídeo de Black Ops 4 E pessoal, o vídeo de hoje trazendo aí pra vocês 5 classes que você deve testar aí no multiplayer Após essa atualização 1.13 Caso você esteja perdido, o Black Ops 4 teve uma atualização agora há pouco no dia 19 de fevereiro Que balanceou bastante o jogo, tiveram várias e várias alterações no multiplayer As melhores armas foram nerfadas, né, que é a Madox, a Sauge, a Spitfire E muitas outras armas foram buffadas e agora elas estão bem viáveis E esse é o intuito do vídeo, são 5 classes interessantes que você deve estar testando Não necessariamente as 5 melhores classes Porque eu joguei muito pouco ainda do patch, o patch saiu no dia 19, hoje é dia 21 ainda Então eu resolvi segurar um pouco Mas como muitas pessoas estavam me pedindo classes pra testar com essas armas que foram buffadas Tô aqui trazendo pra vocês 5 classes que eu diria aí interessantes pra você testar Que pode muito bem se tornar melhores classes futuramente Vídeos de melhor classe vai sair logo logo Então se inscreve aí pra você não perder caso você não seja inscrito Ativa o sininho e tudo mais E se você gostar da ideia das dicas de classe Não esquece de deixar o like que isso me apoia muito mesmo E me incentiva a trazer mais vídeos assim Caso você esteja perdido desse patch de balanceamento que teve Eu fiz um vídeo falando sobre todas as alterações Vai estar aparecendo agora no formato de cartão no canto direito superior Clica nele, deixa o vídeo pausado lá Assiste isso aqui primeiro, acabando esse você vai pra lá e você vai entender tudo, beleza? Então sem mais demora, sem mais enrolação Vamos começar com as 5 classes Como eu falei, não são as melhores, então não tem ordem nenhuma São 5 classes interessantes mesmo, cada uma de cada arma, beleza? Nossa primeira classe aqui é de KN57 Essa assault que na minha opinião já era muito boa Mas eles buffaram ela, aumentaram o alcance do dano máximo dela Ou seja, aumentaram o alcance de 4 tiros Então ela mata com 4 tiros, um alcance maior do que antigamente E ela tá muito boa, velho Pra mim tá sendo uma das melhores assaults com certeza E poucas pessoas estão usando ela Então dá uma testada A classe que eu recomendo pra vocês é essa que tá aparecendo agora de fundo KN57 com alta cadência Coronha, sacada rápida e empunhadura Dispositivo eu sempre recomendo Injeção estimulante, pra mim é o melhor dispositivo Com as vantagens Fervoroso e silêncio mortal Fervoroso explicando porque tem muita gente que tem dúvida Além dos bônus que vocês conhecem De atirar e usar equipamento enquanto corre e tudo mais Ele tem a melhor função do jogo de todas Tanto que é até banido no cenário competitivo Pra quem não sabe, ele diminui o seu sprint out time Sprint out é basicamente aí o tempo que demora pro seu soldado Recuperar da animação de corrida e poder atirar Se você perceber enquanto você está correndo Seu soldado fica com a arma pro lado assim Ele não fica pronto pra atirar E na hora que você manda ele atirar Tem um certo tempo pra ele levar a arma Até a posição certa e começar a atirar O sprint out time diminui esse tempo Então você ganha alguns milissegundos E isso faz total diferença em uma troca de tiro no Call of Duty Por isso que eu sempre uso em todas as minhas classes Fervoroso e eu sempre recomendo pra vocês também usarem Faz a diferença sim, pode não parecer Mas vai estar te ajudando E os lance mortal, porque todo mundo praticamente usa sensor acústico E os lance mortal ele dá uma combatida nisso Dá uma ajudada, então por isso que eu sempre coloco Você pode estar atirando aí os lance mortal E colocando oportunista Caso você veja que a sua munição está acabando muito rápido O que eu faço geralmente nas classes que eu estou sem oportunista É usar o especialista Crash Então fica a dica pra vocês Eu gosto bastante do alta cadência Porque vai atirar mais rápido Então eu mato o inimigo mais rapidamente Coroa em sacada rápida pra ter mais mobilidade Empunhadura pra ter mais precisão Ainda mais que eu estou colocando alta cadência Então a tendência é o recoil dar uma aumentadinha Eu gosto da mira padrão dela Então por isso que eu não uso nenhuma mira refletora A segunda classe é uma classe que tem muito potencial de ser a melhor do jogo Vapor XKG tomou um buff bem grande Ela era viável até Mas a Madox fazia tudo o que ela fazia melhor Mas agora que a Madox foi bem nerfada E está bem ruim na minha opinião A Vapor está muito boa Eles aumentaram o alcance de 5 tiros dela Numa distância até que considerável E eu estou gostando muito de usar ela E a minha classe que eu recomendo pra vocês É a mira refletora Coronha 1 e Coronha 2 E alta cadência Por que o Coronha 2? O Coronha 2 ele te ajuda a dar jump shot e drop shot Quando você faz esses movimentos Ela não atrapalha a sua mira Nesse jogo se você por exemplo for fazer drop shot O seu soldado vai colocar a mãozinha no chão E aí vai atrapalhar toda a sua precisão e tudo mais O Coronha 2 impede isso Mas não é só sobre isso o Coronha 2 É mais porque ele te dá mais mobilidade Enquanto você está mirando do que só com um E como essa arma não tem sacada rápida Não tem empunhadura Acaba sobrando aí um espaço de acessório Por isso que eu gosto de colocar o Coronha 2 E o alta cadência é o mesmo motivo da KN Aumenta a cadência Acerta mais tiros Mata o cara mais rapidamente E dispositivo em gestão estimulante E as vantagens Oportunista Fervoroso E silêncio mortal Caso você não veja a necessidade do oportunista Recomendo muito que você use Máscara Tática Porque Máscara Tática Basicamente combate quase todos os especialistas do jogo Granada Pain É a Seeker do Prophet Que é a perseguidora A Nine Bang do Ajax Cara Ele combate muita coisa Então Máscara Tática é muito recomendado pra vocês Próxima classe GKS GKS A SMG que ficou bem sumida por muito tempo É uma classe interessante Agora está usando ela Eles aumentaram aí o alcance dos 5 tiros Não foi algo muito notório Mas a questão é que eles nerfaram Duas SMGs que batiam muito na GKS Que é a Spitfire e a Salg Então a GKS está sendo uma opção bem viável agora Porque ela tem muita precisão E ela mata aí com 6 tiros Num alcance bem grande até Então recomendo pra vocês usarem a GKS A classe que eu uso com ela É mira refletora Empunhadura 1 e 2 Talvez você esteja estranhando Por que empunhadura 1 e 2 Numa arma que é muito precisa É que basicamente A empunhadura 2 Pra quem não sabe Ela diminui o flint Que é aquele impacto que você toma Ao receber tiro Se você perceber no COD Tem uma mecânica chamada flint Que é o impacto Quando você toma um tiro Sua mira dá uma subidinha O empunhadura 2 praticamente tira isso Então ele deixa a sua arma mais precisa ainda E te ajuda a ganhar trocas de tiro Além disso não tem muito acessórios Que eu recomendo dentro da classe da GKS Nada é muito interessante Não use silenciador Eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro O silenciador na GKS Piora bastante ela Então não faça isso Cano longo pra mim nela é inútil Não faz muita diferença Você pode estar usando aí O carregadores grandes ou sacada rápida Mas empunhadura 1 e 2 pra mim É o que faz bastante diferença nessa arma Comparada com as outras Vantagens aí Ficam as mesmas Oportunista, fervoroso, silêncio mortal E como sobrou um ponto pra mim Eu coloquei um Coringa E coloquei a vantagem Máscara Tática E a próxima classe que eu vou estar passando aí pra vocês É um fuzil tático Que já foi um dos melhores do jogo na beta Foi bem nerfada pro jogo final Mas nas últimas atualizações Ela vem recebendo vários e vários buffs E não foi diferente nesse último patch Ela foi bufada de novo E eu estou falando da ABR223 Uma arma de rajada de 3 tiros E cara Se você é um jogador que joga Um pouco mais recuado Defensivo Curte aquelas trocas de tiros de médio alcance Testa ABR223 Que ela está muito boa Muito dominante E a classe que eu vou estar passando pra vocês É bem completinha Supre todas as suas necessidades E é Mira Refletora Ou MLE Fica a sua escolha Eu prefiro particularmente A mira MLE Porque ela é um pouco mais limpa Sacada rápida Empunhadura E coronha Essa classe aí Como eu falei Supre todas as suas necessidades Dispositivo Injeção Estimulante E de vantagens Eu recomendo Máscara Tática Fervoroso E silêncio mortal Dessa vez eu não recomendo Oportunista Porque como é uma arma de rajada Você não vai perder tanta munição Não vai jogar tanta bala no lixo Como se fosse aí Uma arma automática Então você não precisa Tanto assim Do Oportunista Dá pra se manter com ela Por bastante tempo E como eu falei anteriormente Máscara Tática Faz bastante diferença No seu jogo Como eu falei Se você gosta de trocas de tiro De médio alcance Testa ABR Que ela está muito da hora De se jogar E a quinta e última arma É uma arma que realmente Está muito boa Está sendo candidata De ser a melhor SMG Então testa Pra vocês verem MX9 Tomou um buff muito bom Nos alcances de 5 tiros E também na velocidade De mira Então você mira com ela Mais rapidamente Ela está um monstrinho Estou gostando demais De usar ela E a classe que eu recomendo Para vocês É uma mira refletora Acessórios Carregadores híbridos Alta cadência E coronha Eu não gosto muito Da mira de ferro dela Eu acho que obstrui bastante Então por isso Que eu uso a mira refletora Carregadores híbridos A bala dela acaba muito rápido Então carregadores ajuda Alta cadência Mesmo motivo da Vapor Mesmo motivo da KN E coronha Para eu ter mobilidade Quando eu estou mirado Então eu posso Estreifar e ir para um lado Para o outro No inimigo E fazer ele errar tiro E o resto tudo igual Indição estimulante Oportunista Fervoroso E silêncio mortal Então essas são 5 classes Bem interessantes E bem viáveis Para vocês testarem aí Testem e me falem O que vocês acharam dela Caso você tenha aí Também uma classe Que você acha que está muito boa No momento Nessa atualização Deixa nos comentários Compartilha aí com a gente Vai ser bem interessante Estar vendo isso Beleza? Se gostou do vídeo Deixe seu like Se não conhece o canal Se inscrevam Valeu Falou É nóis